O deputado Oscar Bezerra O deputado, uma das coisas que mais chamou a atenção agora foi de que na LDO, depois da CPI da Assembleia, a LDO do governo revela que no governo Silval era 1,3 bilhão de incentivo e agora 3,5 bilhões de incentivo num momento em que a economia nossa está precisando de recursos para fazer frente às enormes despesas do Estado. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. O que o senhor acha disso? E se esse debate já chegou na Assembleia? Bom dia, Tero. Bom dia, Marcos. Bom dia, Laís. Bom dia a todos os ouvintes da Capital FM. Bem, chegou agora na Assembleia essa matéria e nós vamos fazer uma avaliação em cima disso aí. Até porque nós sabemos de que houve cortes em cima dos incentivos neste governo e uma previsão tão grande como essa, realmente a gente precisa fazer um aprofundamento nessa questão para entender melhor isso aí. Eu, particularmente, não peguei ainda o tema para estudar, mas assim que eu pegar vou ter aí uma dedicação em cima para compreender em tempos de crise uma previsão dessa magnitude de renúncia de receita. Como é que você está vendo esse empréstimo do governo lá de 800 milhões para fazer a obra do VLT, sendo que tem uma baita de uma interrogação ainda na Justiça? Você acha que a Assembleia deve votar a autorização urgentemente e esperar a decisão da Justiça? Ou você acha que a Assembleia tem que esperar a decisão da Justiça para depois votar a autorização? Não, já teve o entendimento já o próprio presidente Botelho de que não votaria essa matéria. Eu fiz esse pedido no dia que saiu a notícia do Ministério Público Estadual e Federal, tinha colocado obstáculo nessa negociação e vários outros deputados o fizeram também. Desta forma, o Botelho optou em, após a definição do acordo chancelado pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual, é que a matéria vai a plenário para apreciação dos deputados. Laísse e Mauro Camargo. Bom dia, deputado. Deputado, o senhor agora virou o presidente, vai quase que ser um dos maiores presidentes dessa Assembleia de respeito à CPI, né? Agora está na sua incumbência também a CPI do Ministério Público. E eu li algumas declarações do senhor na imprensa que colocam que não vai ouvir o ex-procurador-geral Marcelo Ferra e nem o Paulo Prado. Por qual motivo? E o senhor também disse que tudo termina em pizza no que diz respeito à CPI. Isso é um reflexo da CPI das obras da Copa? É, a desconsideração, por exemplo, da CPI das obras da Copa do Mundo, que de uma maneira geral, apesar dela ter um contexto de acusações, de apontamentos, de irregularidade e tudo, meio que foi desconsiderada pelo governo, pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal. E isso nos deixa, de certa forma, com a frustração, né? Porque dois anos, dinheiro público envolvido, tempo, dedicação exclusiva, vamos dizer assim, abandonando a sua base. E para dar uma CPI com resultado como foi aquela. Porque todas as outras no Parlamento Estadual podem pegar historicamente sempre, acaba em nada. Não tem objetividade de acusação, de apontamento, de irregularidade. Essa não, essa teve. Mas mesmo assim fizeram vista grossa em cima dela. Aí eu falo para você o que eu justificaria. Mas esse fizeram não é, assim, uma pressa demais sua, não? Porque fizeram vista grossa. Entregou, há quanto tempo se entregou o relatório no Ministério Público? Porque os senhores levaram um tempão para preparar esse relatório. Agora, o Ministério Público vai analisar as provas, até hoje, numa CPI que não teve, inclusive, relatório final. Nós entregamos um relatório alternativo da CPMI do Banestado. Até hoje o Ministério Público está a providência. Até o ano passado, tinha gente indo presa por causa da CPI do Banestado. Será que o Ministério Público vai abandonar essa notícia crime que vocês levaram para ele? Eu acho que não. Eu acho que o Ministério Federal e Estadual vão agir. É que eles agem com mais vagar mesmo. É, com essa chancela de não pactuar com a renegociação, eu acho que mesmo sem olhar a CPI, porque eles não tiveram ainda tempo, como você disse, deve ter a linha de investigação deles mesmo. Eles já viram o equívoco que seria fazer uma negociação nessa magnitude, nessa grandiosidade, com o consórcio que não cumpriu requisitos contratuais básicos, que é o consórcio VLT Cuiabá, Varzagrande. Ou seja, a gente espera, sim, que ao longo da investigação, ao longo dos próximos anos, as pessoas responsáveis por a malversação do horário público aí, sejam penalizadas. Eu confesso que, a princípio, me sinto frustrado, porque eu imaginava que, como a primeira CPI, Marinha de primeira viagem, essa CPI seria o instrumento usado por eles para chancelar de que não está certo, vão parar. Mas as possibilidades nos deixam uma vaga impressão de que é possível, sim, continuar a obra com esse mesmo consórcio e depois, lá na frente, é que os responsáveis vão ser penalizados. Mas e o dinheiro público, o que foi por ralo? É, mas não tem sido essa a posição do Ministério Público. Não, por isso que eu estou falando. A esperança é essa agora, a esperança é essa. Mas o governo, agora, principalmente o secretário Wilson, está confiante de que vai rever isso aí. Essa posição do Ministério Público Estadual e Federal vai ser revista e daqui a pouco vai ser chancelado o acordo e bola para frente. Mas o Wilson comemorou, antes do Ministério Público dar aquelas duas notas, ele chamou para a comemoração, que estava tudo certo. O Wilson é um otimista... Já coletiva marcada, né? Nato, ele é um otimista nato. Eles marcaram a coletiva para comemorar a decisão do Ministério Público. E aí, voltando à CPI do Ministério Público, eu estava como vice-presidente e confesso que, em função da CPI da Copa, um vice-presidente ausente da CPI do MPI. Então, eu participei muito pouco dos trabalhos de oitiva da CPI, que era conduzido pelo deputado Max Huss e o relator Leonardo. E quando o Max foi para a secretaria, eu, como vice-presidente, automaticamente virei o presidente da CPI. E naquele momento eu argumentei, olha, eu não tenho intenção de tocar a CPI nenhuma no parlamento. Eu vou ser sincero. Não é você, não. Então, se é eu, eu coloco lá que com 60 dias eu quero o fim da CPI. Conclui-se o que foi investigado, porque já tem um ano e tanto essa CPI também. Do Ministério Público. Do Ministério Público, ou seja... Dá-se uma impressão o quê? Chantagem. De chantagear. Chantagem. Eu não sou instrumento de chantagear ninguém. Não vou aceitar de forma nenhuma. E é isso que eu quero perguntar. O que que efetivamente tem de verdade ou de mentira nessa história das cartas de crédito lá do Ministério Público, recebimento de férias, etc, etc? Pois é, tem as cartas de crédito, que se a gente for fazer uma avaliação de fora, como eu não participei efetivamente da investigação, ela acaba sendo imoral. Mas não é ilegal. Imoral. Porque o direito tinha. O direito tinha, quer dizer. Mas a metodologia aplicada, de repente, aquele favorecimento de 90%. As falhas no controle, né? Isso foi detectado pelos técnicos do Tribunal de Contas, embora os conselheiros tenham derrubado a opinião dos técnicos. Então, é mais ou menos isso, Marco. Então, não... Na verdade, não vai virar em nada, né? Do ponto de vista de punição. Eu acho que o que tinha que virar não vai ser com depoimento do Paulo, do Ferra, que vai mudar alguma coisa. Ou vocês acham que eles vão lá e vão confessar alguma coisa que fez errado. Não foi preso. Não tem lógico. Cumpriu as pessoas preventivas. A de infinito, né? As pessoas... Não, Marlon. Peraí, não. Porque, assim, vamos ser sinceros. Eu acho que o Ministério Público ali merece críticas pela qualidade de gestão. Como é que você tem tudo isso de férias acumuladas? Sendo que recebeu normalmente o do Odésio. Então, o órgão foi mal gerido. Foi feito uma administração horrível. Se você, como prefeito, faz uma administração temerária dessa lá em Joara, você estava respondendo até hoje na Justiça. Com certeza. O Ministério Público fez equívocos na administração e não responde. Esse é um ponto. O outro ponto é que, e aí, deputado, eu tenho uma visão de que falta à Assembleia a coragem cívica de mudar algumas leis que a própria Assembleia fez no passado, sob a liderança de José Geraldo Riva, para beneficiar o Ministério Público. Por exemplo, todo trabalhador brasileiro tem direito a umas férias, a um mês de férias. E no mês de férias recebe 33% a mais de salário. Os gloriosos membros do Ministério Público Estadual têm direito a três férias. E isso é em função de uma lei estadual aprovada na Assembleia Legislativa. Eles têm direito a três férias e recebem 100% a mais nas três férias. Por isso que deu aquele acúmulo todo. Aí o cidadão não pode gozar as férias e ainda vende as férias. Então tem as férias, tem a venda das férias, tem o décimo terceiro. Tem uma para gozar e duas para vender. Não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. E não vai usar férias, sabe por quê? Porque eles têm as compensatórias dos plantões. Então você pega ali, eu faço três, quatro plantões, eu tenho uma semana inteira de folga, vou acumulando um plantão. É muito mais fácil para mim tirar as compensatórias de plantão, que não conto sábado e domingo, do que eu tirar férias. Então eu deixo as férias acumularem. Pois é, então, assim, irregularidade, eu não sei se vai achar irregularidade. O que tem lá é benefício de mais, mais concedido... Mas o CPI pode propor, ao final, chegar com... Mudar a lei. Não pode propor, mudar, se acabar com as férias. É, estou certo. Pode propor... Não é possível o negócio desse. Não, pode propor mudar a lei. Agora, mas não que isso seja uma irregularidade. Porque a lei prevê. Porque a lei está prevendo isso hoje. Vale ressaltar, eu não estou aqui advogando com o José Geraldo Rio, porque, historicamente, ele é meu adversário político na história do Mato Grosso. Mas, quando se faz a lei, é o Ministério Público que fez. A Assembleia aprovou, obviamente, porque dentro do parlamento ali, se for lá, vamos supor, 10 pessoas lá no plenário e começar a olhar feio para baixo ou dar uma pressãozinha lá em cima, já todo mundo vai para agradar o que está lá em cima. Pelo menos a maioria, sim, e nesses dois anos e pouco que eu estou no parlamento, tem visto como funciona aquele parlamento nesse sentido de não aguentar a pressão. E aí, obviamente, como o Ministério Público tem o seu orçamento próprio, a sua receita própria, e ele é que faz gestão dessa receita, e essas benesses que eles mesmo pediram para a Assembleia aprovar, é porque eles têm o orçamento para fazer. Quer dizer, aí quando o governador propõe fazer um corte linear de 15%, 20%, 30%, ninguém quer fazer. Como é que vai pagar a sorte desse jeito? Só o Executivo, né? Só o Executivo que tem que fazer. Só o Executivo que paga o pato. Quer dizer, então está errado. O Executivo e o Legislativo, nessa gestão do Guilherme Aluf e do Boteiro, têm contribuído. Exatamente. São as duas instituições que contribuem. É, nós estamos vivendo um momento horrível de crise do país e no Estado não é diferente até. Feio. E é lamentável, viu, Alteiro? Vamos colocar aqui, aproveitar, porque essa é uma discussão que é importante, que é uma discussão de fundo. O Ministério Público tinha que dar o exemplo nesse aspecto. O que a gente está discutindo? Você vai querer que o Judiciário, o Ministério Público tenha... Eu acho que eles têm a obrigação de dar o exemplo pela função que exercem, pela posição que tem na sociedade, pela importância que tem, pela atuação que tem. Eles deveriam ter a preocupação de não ter esse tipo de pindicado, esse tipo de benesse que é imoral, que é vergonhoso. Porque, assim, além das triplas férias... Mas, Mauro, nós estamos no jornalismo... Você tem mais de uma 300... Mas nós estamos no jornalismo faz tempo, Mauro. Não tem espírito público. Nem no Ministério Público e nem no glorioso Poder do Judiciário Brasileiro. Essa é a grande verdade. O Corpo Ativismo não deveria... Mas vamos voltar aqui à questão do... Eu também concordo com você. Eu acho que deveria ter... Sinceramente, deputado, se eu fosse deputado do Estado do Brasil, propunha revogar essa lei. Revogar essa lei e estabelecer férias igual de todo trabalhador. Umas férias por ano e 33% de salário. Por que eles são mais bonitos que todo mundo, né? Não é possível que eles sejam assim. Mas eu gostaria só de saber do deputado Oscar... Tem que ser um deputado que está finalizando a carreira... Não. Só não. Mas está no ter rabo. E disposto a responder pelos próximos 25 anos da vida processo. Não tem problema nenhum. Porque eles acham pelo em ovo. Tá bom. O que achem? O que achem? Mas, deputado, eu quero saber o seguinte. O senhor que estudou na CPI a questão do VLT... E que a CPI fez um relatório sobre a questão do VLT... Aliás, apoiado pelo deputado Wilson Santos... Que hoje defende uma tese diferente daquela que a CPI aprovou. Mas, assim... Quem que tem razão? O Ministério Público de falar que tem que reduzir em 400 milhões isso? Ou o governo que está dizendo que 922 milhões está bom... E que, ainda assim, é o VLT mais barato do Brasil. E, assim... O governo, ao dizer isso, que é o VLT mais barato do Brasil... O governo não está dando um atestado de que... Silval é um injustiçado na questão do VLT? Porque se é o mais barato do Brasil, calcula qual era o preço do Silval, né? Com mais 922 é o mais barato. Com menos, era de gráceis. Antero, o Wilson tem um poder de persuasão gigante. Quando ele quer convencer, ele usa argumentos, assim, fantásticos. É, eu tenho um amigo que fala assim... Eu não vou lá ouvir o Wilson. Por quê? Porque eu não quero votar nele e se ele falar... E eu ouvir, ele vai me convencer. Não, é. Quando ele quer convencer, ele usa um... Por exemplo... A questão da licitação do VLT... É 22 quilômetros, não é 44. Que a monovia é só o Wilson que criou. Ela é dupla. Quando se licitou a obra, é uma obra dupla de 22 quilômetros. Lá no Rio também é dupla. Lá onde tem é dupla. Mas daí, para baixar o preço, para ficar o mais barato do país... Ele falou que é 44. O Wilson é fantástico, ele é craque. Então já é duplicado. Ele já é... Ele é o mais caro do país. Se for mais 922, é o mais caro do país. Nós temos que ter a real no negócio. Já, ó... Esquece. E eu falo para você assim... Só o simples fato dos vícios insanáveis do contrato... Não justifica tocar a obra. Então o Ministério Público está certo. E eu disse em outro programa, vou repetir aqui... Na minha opinião, o governador Petaques tem sido abençoado. Porque é um livramento que vai acontecer para ele. Ele não tocar as obras do VLT. Mas é muito ruim para Cuiabá e Vazagrande não ter essa VLT. Não, mas o VLT tem que ir para a PPP. Ah sim, tem que ir para a PPP, também acho. Eu não sou contra o VLT. Não, eu também acho. Teve até um jornalista aí que meteu a boca, deputado de fora... Vem aqui, pega a vota e é contra o VLT. É mentiroso esse apresentador de televisão. Mentiroso. E está defendendo o interesse pessoal dele. Porque tem interesse no jogo aí. Mas dá no tempo certo que nós vamos falar. Agora, a PPP é o melhor caminho. E o VLT, Cuiabá e Vazagrande vai acontecer do mesmo jeito. Sem dinheiro público. Eu sempre defendo isso. Por que nós vamos endividar o Estado? Essa é a minha defesa agora, obviamente. Não sou eu que tenho a caneta. Para encerrar a nossa entrevista, deputado... O RGA. Como é que está? Porque ontem o Júlio Modesto falou que o governo decide hoje se aceita a proposta dos sindicalistas. Mas já sinalizou que pelo menos uma parcela daquela que estava para o ano que vem tem como antecipar. Haverá uma contra-proposta, né, André? Tem como antecipar este ano. Não fica mal. O governador fala uma coisa. O secretário de Estado dele, de gestão, vem e fala uma coisa melhor para o servidor do que o governador falou anteriormente. Muito mal, porque o governador inclusive chamou os deputados para avisar que a intenção era pagar o RGA, mas a condição que ele achava viável economicamente era da forma que estava indo o projeto para a Assembleia. Aí vem um secretário e diz que não é daquele jeito, dá para antecipar. Agora, dá onde? Se nós já... Primeiro, a lei de responsabilidade... Alguém está mentindo nisso. É, mas o secretário de gestão, que é um dos que está com a chave do cofre, está dizendo que não tem problema. Pois é, mas primeiro eu acho que ele desautorizou o próprio governador, então, que falou para nós, deputados, e mandou o projeto previsionando que era para o ano que vem. Então, isso precisa se entender primeiro lá, para depois debatar a Assembleia, para defender a tese lá. Quer dizer que vocês vão esperar a tese definitiva do governo? Eu acho que tem que esperar, porque senão a gente fica defendendo a tese que foi, de certa forma, conversada com o governador e vem outra. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Deixa eu só fazer uma pergunta, só para encerrar rapidinho, Antério, que esse assunto é... Todo dia a gente dá lá no blog... Quero saber se ela tem tempo, então. Não, é rapidinho, ele vai me ter mais com quem... Ela é boa para cobrar tempo. Não, deputado, toda a imprensa vem acompanhando a recuperação do filho do senhor, que estava internado na UTI, né? E a gente vem acompanhando pelo seu Facebook, que diariamente dá os boletins da UTI, informa a recuperação do seu filho. Qual que é o quadro dele hoje, na quarta-feira? Graças a Deus, já está no quarto, desde ontem. E nos resta agradecer a Deus e as orações que nós recebemos aí, em benefício, obviamente, da recuperação do neto. Tá, e finalizando, o Paulo Coelho me lembrou bem aqui, até falei no início da entrevista e acabei me perguntando. PSB chamou o Valtenir lá. Como é que fica? Se o João ficaram no PSB? Olha, primeiro tem que acontecer, né? Não podemos... Antecipar, né? Antecipar a nossa sofrência. Então vamos esperar a sofrência. Vamos esperar a sofrência. Tá bom, boa recuperação para o seu filho, deputado. Obrigado.